Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, como foi a virada de vocês? Foi explosiva? Foi barulhenta? Ou foi tranquila? Todo mundo em suas casinhas? Ou foi visitar alguém? Pois é, a gente aqui passamos todos, né? Aqui juntos, na nossa casa. Pouco barulhenta, não foi muito barulhenta, não. Graças a Deus. Acho que uma ameaça de chuva não teve. Eu não sei se as pessoas foram para outros lugares, né? Porque no Natal foi bem impossível dormir até bem tarde. E dessa vez, não. Foi tranquilo, graças a Deus. As pessoas pensaram no próximo, mesmo que não tenha sido assim. Mas deu certo. E acordei cedo porque a gente tá indo pra minha sobra, né? Vamos fazer uma visitinha pra ela. Vamos fazer um churrasco lá. E a gente vai lá também acompanhar isso aí como que vai ser. Então, assim, eu fiz esse vídeo porque... Tô fazendo esse vídeo agora de manhã porque eu vim aqui no meu jardim e tem duas plantinhas novas, né? Uma que meu marido achou na rua, por aí, eu não sei onde foi. E ele trouxe pra cá. Uma plantinha linda, maravilhosa, alta. Eu não conheço essa planta. Ela tem umas flores brancas. E a outra é o antúrio branco, que deu certo ali. Eu vou mostrar ali pra vocês. Pegou. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês aqui. Gente, ela não abriu ainda. Pode falar. Ela não abriu ainda. Eu acho que mais tarde, se eu fizer o vídeo, outro vídeo, ela vai tá aberta. Ela ainda não abriu. Mas ela já... Eu vou mostrar que linda. Gente, olha essa aqui. Olha que bonita. Tá vendo essa aqui? Essa aqui é o antúrio branco que eu ganhei da minha mãe, que ganhou da minha tia na praia. Ela me deu o pezinho e eu trouxe pra cá dois pés. Os dois morreram. E essa sobreviveu, ó. Tá vendo? E aí saiu essa coisinha fofa aqui, ó. Todo dia eu vim e olhava aqui na raiz. E agora, ó, saiu mesmo. Tá bem? Tá bem miudinho, ó. Tá gente ao chão, né? Mas ela saiu. Que graça. Vai ficar aqui, ó, do lado das outras grandonas. Só a comparação. Tá bem no começo. Mas hoje comeu o primeiro dia do ano. Então eu falei, deixa eu fazer um vídeo bacana. E a estrela do dia é essa furfuriça aqui, ó. Eu não sei se vocês lembram. A última... O último vídeo das plantinhas aqui. Eu mostrei essa planta. Eu falei, não sei que planta é essa. Né? Não conheço. E olha, gente, a flor que ela tá dando. Ainda não abriu. Linda, né? Assim, eu ainda não abriu. Eu não sei que planta é essa. Eu não conheço. Se vocês conhecerem aí, me deem uma dica. Estão falando aqui que é cheirosa. Não conheço. Pra variar... Olha, e ela é branca, gente. Dá paz. Demais, né? Pra variar... Olha... A gente plantou. Colocamos um apoio aqui, ó. Porque como ela tá muito alta... Então, eu coloquei um apoiozinho aqui, ó. Saiu mais um aqui, ó. Já pensou todas florindo ao mesmo tempo? Ah, olha isso. Que linda. E ainda perfumada, hein? Aqui, gente, eu fiz um canteirinho, ó. Isso aqui é pras lesmas não vim comer os meus mamons. Tá vendo? Vários, ó. Eu falei, dessa vez eu botei uma mão aqui na minha casa. Aí eu fiz essa cerquinha aqui pra elas não passarem. E foi esse o vídeo de hoje. Meu Deus, eu espero que vocês gostem. É que eu agachei aqui. Espero que vocês gostem, não é? Deixa um curtir aí, se gostou. E até o próximo vídeo. Um feliz ano novo pra todos. Que vocês continuem aqui com a gente. Pra que a gente possa continuar com vocês. Todos juntos, irmanados. Não é? Um beijo, gente. Boa sexta-feira aí. Gente, eu cheirei aqui. E é um perfume de perfume. É perfume. Não é um cheirinho bom. Não, é perfume. Olha isso. Nossa. Eu acho que essa planta tem que pôr dentro de casa. Pra ficar cheirosa a casa. Porque é muito perfume. Não. E é um perfume, é... Sabe? De perfume importado que você compra. Lógico. Olha. Tipo... Sabonete, sabe? Mais forte, fixa. Tô vendo que esse ano vai ser perfumado. Tô vendo que esse ano vai ser perfumado. Tô vendo que esse ano não vai ser perfumado. Tô vendo. Tchau.